Use o link na descrição Pra comprar seus livros na Amazon O Mike tá perguntando aqui Sobre o que você acha Sobre o entretenimento atual Se você tem Netflix, Spotify Só lixo O único que eu pago é o YouTube Premium Pra não ficar vendo anúncio Tá bom, vamos lá Nem tudo que tá ali, por exemplo, tem música Por exemplo, o Bob Marley O Bob Marley eu acho bom pra caraca O Bob Marley tem letras pica E todo mundo sabe que eu não sou contra canebossim Porque canebossim tá na Bíblia É maconha Tá na Bíblia? Na parte de Êxodo, é o óleo sagrado Jesus inclusive, você não me estudou tão bem Quanto eu pensei Eu te estudei Eu tenho mais entrevistado na semana Calma, eu quero saber Onde é que tá escrito isso Como é que tu concluiu o que era sobre a maconha Tem estudos que mostram Tem tradutores hebraicos que chegaram nessa conclusão Canebossim é Porque é o seguinte Se você pegar na Bíblia, tá escrito cânhamo Só que cânhamo É a Não é a flor Cânhamo é a É a planta Como é que fala? A folha Que pra fazer roupa Pra fazer papel Canebossim É a flor Isso tem estudos É tradução Tipo dicionário Tá na Bíblia Faz parte do óleo sagrado de unção Dos reis Os reis se ungiam Com óleo Um óleo aromático Um óleo que não pode ser feito por qualquer um E nesse óleo Vai canebossim Eu não tô falando aqui Que se é fumar Eu acho hoje, pessoal Desculpa falar De todos os remédios que eu vejo as pessoas tomando Eu não tenho nada contra quem fuma canebossim Não posso ter Porque pra mim A natureza pode ser o próprio remédio Agora Tomar aspirina Tomar Tomar A própria Bíblia Duas passagens de Apocalipse Se vocês pesquisarem, pessoal Vocês tem que pesquisar Não adianta que eu vou refalar tudo Num podcast De sei lá quantas horas Porque eu achei que era duas horas e meia Tava mais nervoso Agora eu tô mais suave Só que é o seguinte É igual no pano No pano que eu tinha uma hora pra falar O que eu ia falar ali Em uma hora Tinha que falar Então é o seguinte, pessoal Eu não tô falando que vocês podem fumar à vontade Mas Entre Tomar remédio psiquiátrico Essas porcarias todas Vai no natural Que vocês vão se dar melhor E outra Não é porque vocês começaram a usar Que vocês tem que usar pra sempre Saibam que todo remédio Tem que curar O remédio não Porque o remédio não cura ninguém Ele só remedia Mas a verdadeira cura Da natureza Que a natureza pode nos proporcionar Uma hora tem que parar Entendeu? O que que tu acha do ayahuasca? Eu já tomei É um chá Cara, eu acho que é um chá Que tem um poder absurdo Mas tá na mão errada Por que que tá na mão errada? Porque as pessoas que tomam ayahuasca Ficam num rituais Totalmente pagãos Ouvindo um monte de música Não sei o que Rezando pra santo Entendeu? As pessoas não usam Eu quando eu usei Foi totalmente diferente Eu usei sozinho No meu apartamento na época Num outro apartamento que eu tinha Com um amigo meu Me olhando Eu já tomei uma vez Num desses rituais Nada a ver Foi horrível E eu tomei sozinho Na minha cama Pedi pro amigo meu Ficar só me olhando Durante as horas que fiquei Botei uma frequência de música Geralmente 432 hertz Que na verdade É uma música Que é harmônica Entendeu? Pro ser humano Tem estudos pra isso Não precisa me perguntar Quem escreveu o estudo Mas É porque Eu to vendo Então assim pessoal Eu acho Desculpa Tudo que você falou Eu vou gravar Mas depois eu esqueço Relaxa Então é o seguinte É sério Acabo esquecendo A hora que eu ver meu filho Acabou Então é o seguinte pessoal Eu faço na minha cama Meditando E tipo assim Ayahuasca pra mim Naquela época Me mostrou muitas coisas Dos meus traumas Com a minha mãe Mais com a minha mãe Então eu consegui rever Umas coisas Que em estado normal Eu não reveria E quando eu revi Eu compreendi A maneira Que eu Interpretei a situação Pra mim foi bom E no final Dá uma puta gratidão Porque a ayahuasca É uma bomba de serotonina Ela faz gerar Uma serotonina absurda Então pra quem é deprimido A ayahuasca é bom Como uma porrada Apesar que tem coisas Mais fortes que isso Por exemplo A ibogaína Que vem da África E trata pessoas Inclusive Muita gente se cura Do crack Com ibogaína Porém o governo Não incentiva Nada sobre isso Porque não é interesse Nem do governo Nem das pessoas Que as pessoas se curem Com plantas Com coisas que existem Reais O interesse é que vocês Consumam remédios Fiquem no Youtube Comendo Cheetos E morram fingindo Que é Satanás Ou blasfemou Em nome de Deus Obrigado Outros avisos Pra você que quiser interagir Aqui na live hoje Tem o link Que está fixado no chat Pra você mandar As mensagens Na plataforma Do flowpodcast.com.br Pode mandar as mensagens Através das Sparks Que são as moedas Lá da plataforma Você também pode mandar Mensagem pela SacoCheio.tv O link também Está na descrição Os assinantes Da SacoCheio.tv Tem acesso ao grupo Do Telegram Então lá no Telegram Você pode mandar mensagens Pra gente Aqui a gente vai ler Sempre o Telegram Primeiro Tchau.